Você não vê problema para a manifestação do dia 15? Eu vejo problemas para toda e qualquer pessoa hoje que esteja circulando dentro do país que ela pode ter qualquer tipo de infecção viral e não pode colocar a culpa em A, B ou C. O metrô estando aberto, o ônibus estando aberto, as pessoas se movimentando, os forrós funcionando, os bailes acontecendo, os jogos de futebol lotados ou com estádios abertos, não vai ser se a pessoa saiu de casa, inclusive para um lugar aberto, que vai ser o responsável pelo destino dela.